Shalom, uvrahá, paz e bênção. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto Restauração Plena. E hoje nós queremos abordar o tema. Não somos perfeitos, precisamos de cura. Com certeza nós precisamos de cura. O nosso mundo está muito agitado, está muito estressado. O nosso mundo está em guerra. A violência, a pobreza, a miséria, a fome, os assaltos, os roubos. A nossa segurança está, assim, diria, comprometida, não é verdade? A gente está com medo, nós andamos com medo, com temor. De todas as coisas, de um acidente de carro, de coisas, por exemplo, como um assalto, um roubo, um assalto no trânsito, parado no sinal. A gente vê isso na televisão, os assassinatos, as mortes. Olha, a gente está, na verdade, eu diria para você que a nossa alma, as nossas emoções, a nossa vida sentimental, nossos sentimentos, a alma funciona como se fosse uma esponja. Uma esponja que a dona de casa usa para limpar uma mesa. Aquela esponja, quando se passa sobre a mesa, ela vai se embeber daquilo que está sobre a mesa. Se há sobre a mesa água, a esponja vai se embeber de água. Se há Coca-Cola, por exemplo, a esponja se embebe de Coca-Cola. Assim é a nossa alma. A nossa alma, você saindo, trabalhando, dirigindo, viajando, a sua alma vai absorvendo aquela atmosfera do ambiente que você está. Você já, por acaso, teve uma experiência de trabalhar com pessoas ansiosas, nervosas, agitadas? Eu me lembro disso, eu já. E muitas vezes eu chegava em casa nervoso. Chegava em casa com um mal-estar, sentindo algo. Quando eu ia meditar um pouquinho, eu notava que aquele dia eu fui muito atormentado por uma pessoa, por um ambiente de brigas, discussões, divisões, facções. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Então, eu posso te afirmar que nesse meio que nós estamos, a nossa alma acaba se embebendo desse meio. Olha, não só das coisas que nós vemos no trabalho, nas ruas, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso próprio aparelho de televisão, nós vemos isso, não é verdade? Você concorda comigo? Quantos filmes ruins, quantas coisas ruins na televisão, quantas notícias ruins. Você vai ler um jornal, está aquele jornal de acidente, de coisas ruins, de assassinatos, de mortes, de assaltos. A gente chega no final do dia e fala, ufa, puxa vida, que mundo difícil para se viver. Então, eu quero meditar com você nesse programa. Eu quero perguntar se você anda desanimado. Talvez você está andando nervoso, medroso, insatisfeito. Você já sentiu uma insatisfação? Tudo que a gente recebe não está bom. Você já notou isso? Quando não é com você, é com as pessoas que te cercam. Nada agrada aquela pessoa. Está sempre aquela murmuração. Eu me lembro uma vez que eu li num livro que a palavra murmurar, no sentido original, tem o significado de poder fazer melhor do que Deus. Ou seja, quando eu murmuro, eu estou dizendo para mim mesmo, eu sou capaz de fazer melhor do que Deus. Isso é uma mentira. Murmurar, então, significa, é isso. Você não pode fazer melhor do que Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, muitas vezes, nós nos tornamos intolerantes, magoados. uma vez eu fui à minha médica e conversando com ela, eu falei assim, ela me achou que eu estava muito tranquilo. E ela perguntou, mas você está com um semblante tão bom, você está transmitindo vida, você está muito saudável. O que está acontecendo? Aí eu disse para ela, olha, eu tenho um segredo que eu uso para manter o bom humor, manter o ânimo. Quando eu vou deitar, eu zero o velocímetro. Ela falou, zerar velocímetro? Como assim? Eu falei, o velocímetro da minha alma, do meu coração. Naquele dia, se eu recebi mágoas, por exemplo, eu perdoo, eu vou zerar, eu vou zerar a minha alma, o meu coração, sempre em paz. Pessoas que falaram palavras duras que eu recebi, palavras que não me fizeram bem, os meus ouvidos receberam ali uma agressão, algo que não veio me trazer paz, felicidade, eu zero. Eu zero no sentido de elimino aquilo da minha mente. Eu não deixo que aquilo tome posse da minha mente e eu começo aquele ressentimento transformar em mágoa e dar mágoa a falta de perdão e a falta de perdão vem outras doenças. Nós podemos, por exemplo, meditar nesse programa, nessa administração. Quantas pessoas rejeitadas, nós mesmos podemos ter rejeição, algum tipo de rejeição. Às vezes, estamos andando ansiosos, em demasia. Às vezes, estamos, essa ansiedade está nos levando a uma depressão, estamos opressos, estamos enjoados, impacientes, desequilibrados, desorganizados. muitas vezes, a gente é dominado por um sentimento de soberba, não é verdade? Às vezes, vamos andar envaidecidos com alguma coisa, preso ao passado, às vezes bloqueado, um sentimento de abandono, um sentimento de, de, de uma sensação ruim, como o nosso humor não melhora, estamos sempre mal-humorados, prolixo, falamos, repetimos as coisas, não é? Muitas vezes, agressivo. Olha, eu posso dizer que cada um de nós que pode perceber, fazendo um autoanálise desses adjetivos, dessas situações que eu estou falando, mostra que precisamos de cura. eu preciso de cura e precaução, atento, estar atento para não me tornar um chato? A chatice existe. E a gente, para conviver com o ser humano, é a arte do relacionamento, é saber, é discernir, é ter aquela paciência e auto-se avaliar, será que eu não estou sendo inconveniente, não estou sendo chato demais? Muitas vezes, se eu estou triste e deixo aquela tristeza passe para o próximo, isso seria terrível. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, muitas vezes, a gente tem sentimento de auto-compaixão, e o sentimento de auto-compaixão não é uma coisa boa, não é. Aí vocês podem ver uma lista dessas situações que nós podemos nos encontrar, como a insegurança, a vontade de morrer, a falta de perdão, ou seja, qualquer coisa que possa você ver nesse texto que se aplica a você, então eu posso afirmar, você precisa de cura. E como nós podemos ser curados? Olha, eu vou falar da minha experiência própria. Não tem coisa melhor do que o novo nascimento, do que entregar minha alma, minha vida nas mãos do Senhor Yeshua, nascer de novo, conhecer o reino de Deus e receber a sua palavra, a sua palavra que é viva, a sua palavra que tira de nós aquilo que precisa ser tirado, mas a palavra que traz sobre nós aquilo que precisa ser trazido, me libertando, o meu eu interior, me libertando da minha insegurança, muitas vezes daquela falta de felicidade, falta de alegria, e nós percebemos que a palavra de Deus nos traz. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, diz Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17. Não é maravilhoso? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E a Torá de Deus, a palavra de Deus, é perfeita e restaura a alma, dizia o salmista há 3 mil anos atrás. Ele já sabia que a palavra é perfeita e tem poder de restaurar, de consertar. Restaurar não é consertar, restaurar é voltar ao estado original, como eu fui criado no Éden, em plena felicidade. Aqui tem um versículo que eu gosto muito, que me ajuda muito da minha cura interior. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, eu sei que milagres existem, mas desenvolver a salvação é um processo. Muitas vezes, a nossa impaciência nos leva a conversar com Deus de uma maneira até mal educada, de exigindo de Deus uma resposta, uma cura imediata, quando Ele está dizendo a nós, não, eu quero te curar através da renovação da sua mente, através de um processo de cura interior. E nós, muitas vezes, não temos essa paciência para enxergarmos que Ele nos ama e que Ele quer que nós desenvolvamos a nossa salvação. Desenvolver a salvação é um processo. É um processo. E eu me lembro daquela passagem de Êxodos, lá quando Deus pediu a Moisés que ele construísse o tabernáculo e pediu a Moisés que fosse tirado da madeira de acássia aquela arvorezinha tortuosa que havia do deserto. Aliás, só havia aquele tipo de árvore. E Deus pede que Moisés daquela madeira de acássia, uma árvore tortuosa, fosse arrancada da terra, fosse ali polida, cortada, lixada, aplainada, até que aquela madeira pudesse, dela pudesse ser extraído uma ripa com uma fenda chamada macho e fêmea para que pudesse se encaixar formando as paredes do tabernáculo. E quando eu conheci Israel no deserto, a madeira de acássia, eu pude ver como Deus é perfeito. Ou melhor, como nós éramos e somos imperfeitos. Não é verdade? e ele vai pacientemente tirando as tortosidades de nossa vida. Ele vai nos lixando, nos aplainando, ele vai consertando a nossa vida. Isso é com o tempo. Então, uma das grandes revelações é saber que a salvação, por incrível que pareça, é um processo, a salvação da alma. A vida eterna você vai ter pela bondade de Deus, pelos cumprimentos seus mandamentos, pelo seu estilo de vida, pela sua fé. Mas a salvação da alma, a renovação da mente, a cura interior, é um processo. E a palavra diz, lá em João 8, 31, um versículo tão mal empregado e usado no meio cristão. Lá diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ninguém lê o versículo 31 que diz, se vós permanecerdes na minha palavra, a Torá, o Evangelho, verdadeiramente sois meus discípulos. Aí sim, e aí é uma conjunção ligando a frase, se você permanecerdes, se vós permanecerdes na minha palavra, na minha Torá, na minha lei, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Ou seja, a liberdade liberta a partir do momento que eu sou fiel, cumprindo os propósitos divinos, obedecendo seus mandamentos, seus estatutos e suas ordenanças. E lá, em Paulo, Romanos 12, é o versículo que eu amo muito. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é maravilhoso. Renovar a nossa mente. Você sabia que talvez o maior inimigo que você tem seja você mesmo? Você já pensou nisso? A autocobrança, não é? O que vem, aquilo que os meus olhos veem, muitas vezes é o que está dizendo o meu coração. Muitas vezes o que a boca fala é daquilo que o coração está cheio. Então, temos que mudar a nossa mente, mudar nossos pensamentos, mudar o nosso coração, assim melhor dizendo, para que tenhamos ali a transformação pela renovação da nossa mente, renovando. Olha, você quer saber de uma coisa? Assim como fisiologicamente nós vamos ao toalete todos os dias, nós eliminamos aquilo que não foi aproveitado pelo nosso corpo. Por que nós não fazemos isso com a nossa mente? Quantos pensamentos, quantas frases você ouviu, quantas cenas você presenciou, que aquelas cenas e coisas que fazem mal, mal à alma, então aquilo tem que ser deletado, tem que ser apagado e você pode dar esse comando, esse que eu creio, na minha opinião, ser a maior renovação da mente é quando eu faço uma triagem daquilo que está arquivado em minha memória e eu ordeno, isso fica, isso não fica, isso me faz bem e isso não me faz bem. E, finalmente, eu quero ler uma frase do profeta Isaías no capítulo 58 que diz, se nós soltarmos as ligaduras da impiedade, ou seja, se varrermos da nossa vida a impiedade, desfazer as ataduras do julgo, da canga, daquilo que me oprime, na verdade, ou eu faço aos outros, deixar livres os oprimidos, em outras palavras, não ser opresso, não oprimir ninguém, não exigir de ninguém algo que ele não pode dar. Se eu repartir o pão com faminto, recolher os pobres desamparados, cobrindo o nu, então, diz o profeta Isaías, romperá a tua luz como a alva e a tua cura, vou repetir, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Portanto, meus amigos, minhas amigas, você que acompanha o Ensinando de Sião, você que tem acompanhado esta série, esteja certo. Deus o ama, Deus o ama muito, e ele quer que você receba pela sua palavra a cura, e a palavra dele é vida, e pela palavra dele nós somos transformados, que você receba plenamente o poder da ressurreição, o poder da vida, pela sua santa palavra. Que Deus o abençoe ricamente, e se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva, inscreva-se, acione também o sininho para que você seja notificado cada vez que saiu uma nova série, e também deixe seus comentários, para nós é muito importante ouvir a sua opinião, e saber das suas dúvidas. Shalom, shalom.